Um acidente envolveu um ônibus destinado ao transporte de pacientes para consultas e exames de Araçaí e Cordesburgo com destino a Sete Lagoas. O motorista do veículo relatou que seguia pela BR-040 nas proximidades de Caetanópolis, quando o pneu dianteiro esquerdo estourou de forma súbita. Isso resultou na perda de controle do veículo, fazendo com que colidisse com um barranco do lado direito da pista e atravessasse a pista, parando finalmente no canteiro central. Este ônibus realiza o transporte diário de pacientes por meio do consórcio intermunicipal de saúde da micro região de Sete Lagoas e é mantido pelas prefeituras. Não houve feridos graves entre os passageiros, no entanto o veículo sofreu danos significativos na sua parte frontal, além de ter o vidro dianteiro direito quebrado. Todos os ocupantes seguiram viagem em uma van.